No vídeo de hoje eu virei um deus Otsutsuki aqui na Naruto Jedi Sim, eu fiz o modo mais difícil de toda a Adon e lutei contra o boss mais difícil de todos Então assista até o final pra ver se eu consegui derrotar esse boss ou não É rapaziada, esse simples menino de Konoha, da Konoha Aranha tem um objetivo muito difícil Hoje meu objetivo vai ser nada mais nada menos do que fazer o deus Otsutsuki Vai ser uma tarefa muito difícil, mas eu tenho alguns modos já Eu já tenho o barinhão da Jubi, que é esse modo que eu tô usando E aqui no meu baú eu também tenho o Karma do Kawaki, se eu não me engano É, tá aqui ó, Karma do Kawaki Nossa, eu tava esquecendo, mas eu tenho três modos, meu Deus Na real eu tenho três modos, o Karma do Kawaki, o Karma do Digen e o barinhão da Jubi Porém eu preciso do Karma do Boruto, o Rinegan vermelho, o Rinegan dourado e também o Rinegan azul Ou seja, eu tenho muitos modos pra fazer E eu acho que o primeiro modo que eu vou fazer vai ser o Karma do Boruto, que vai ser o mais fácil Precisa apenas de um Jogã ativado O Jogã ativado se faz com o Chakra de Jogã E o Jogã normal se faz com o Byakugan ou Tsutsuki Que é bem facinho de fazer E eu acho que eu vou fazer ele agora Ah rapaziada, antes de tudo sim, eu fiz aqui um pouquinho da minha Konoha Aqui tem minha salinha de itens, onde eu separei tudo Seja Chakra, Chakra de Biju, Bosses, Modos, Genkais e Bijus Aqui também tem algumas coisas que é aleatória, tipo dinheiro E aqui tem as armas ninja Aqui eu tentei fazer aquele laguinho, onde o Naruto treina Eu não sei se vocês lembram, mas o Naruto treina em um lago E aqui tem a minha mesa de encantamento, que é onde eu encanto meus itens Aí vocês devem estar se perguntando Cara, Crazy, mas cadê a casa do Hokage? Cara, infelizmente eu não tenho a capacidade de construir a casa do Hokage Então não construí, tá bom? Eu já vou pedindo desculpa Bom, mas vamos ver aqui nas Genkais E caramba, eu não tenho um Byakugan É sério, eu não tenho nenhum Byakugan Eu achei que isso daqui seria impossível Mas não tem problema não, é só eu colocar o meu treino aqui Que tá invisível, né? Um pouquinho bugado, eu diria E eu sei que ele tá aqui e eu fico clicando com o botão direito Eu seguro no shift, clico com o botão direito e eu vou acumulando TP Com esse TP eu compro alguns spins E com esses spins aqui eu posso pegar alguma Genkai inicial E no caso eu vou tentar pegar o Byakugan É, eu não consegui o Byakugan Então vamos lá pra mais uma tentativa Cara, isso daqui não é possível Mentira, mentira Rapaziada, meu inventário lotou e não veio nenhum Byakugan É, porque o Byakugan também é uma das Genkais mais raras, né? Ufa, finalmente veio, rapaziada Olha o tanto de Genkai que eu já acumulei Mas eu consegui o meu Byakugan Agora eu só preciso guardar essas Genkais aqui, né? E também já vou aproveitar e pegar os chakras que eu vou usar Vamos vir aqui, fazer meu Byakugan ativado Pegar meu DNA Otsutsuki que eu tenho aqui Ou eu não tenho Tá, agora eu tô com medo, rapaziada Mentira Cara, é sério que eu não vou ter nenhum DNA de Otsutsuki, cara Ah, isso daqui é brincadeira com a minha cara É, eu realmente não tenho nenhum deus Otsutsuki Dois mil anos depois Ufa, achei esse miserável E não, não é o Naruto É você mesmo, Hagoromo Já vou chegar aqui lutando contra o Hagoromo Porque ele toma muito dano do Barion Meu Deus Nossa, o Barion acaba com o Hagoromo, cara E falou, Hagoromo Obrigado pelo seu DNA, maninho Nossa, ele dropa muita coisa, cara Agora é só voltar pra casa Continue a nadar Continue a nadar Agora eu faço meu Byakugan, o Tutsuki E pra fazer o Jogun Eu preciso de três Hiper Chakra Cara, eu consigo fazer, então é perfeito Um, dois, três Agora eu venho aqui e faço meu Jogun E do Jogun, como eu faço o outro Um, que falta mais quatro E eu consigo fazer, ó Um, dois, três, quatro Beleza? E fiz o Jogun ativado, rapaziada E pra fazer o Karma do Boruto Eu preciso, meu Deus, de muito Chakra Bom, eu acho que eu vou precisar dar uma farmada, né E aqui já tem alguns móveis me esperando E, meu Deus, tem o tiozinho do Lamin, cara Olha aqui, é o tiozinho do Lamin Desculpe, tio do Lamin Eu não vou farmar do seu lado E prontinho, meus amigos Esse daqui foi o resultado do meu Farms Agora vamos fazer meus Hiper Chakra Pronto, eu fiz logo oito Ah, mentira Rapaziada Eu ativei o Jogun duplo sem querer E não precisava Ou seja, eu fui muito burro Você parece burro Bom, mas agora eu vou fazer o certo Ufa, finalmente terminei Agora sim eu tenho o modo certo Nossa, ele tá meio bugado em mim Vou até tirar isso E agora só falta três modos Bom, tem o Hinegan vermelho Que se faz com o Biakugan dourado É bem fácil E tem esse Hinegan dourado e o azul O dourado já é bem difícil de fazer E o azul também Mas tem uma forma de eu conseguir eles mais fácil Felizmente, eu tenho esse boss aqui O Urashiki E esse boss me dropa nada mais, nada menos Do que o Hinegan azul Então é com ele que eu vou lutar Vamos, apareça o Urashiki Meu Deus Bichão já tá aqui Eu vou bater com esse daqui Que não tem pilhagem E quando eu for derrotar ele Eu bato com pilhagem E tá, ele é muito bizarro de forte Meu Deus, ele é surreal Tá, ele tá arrancando Uma vida absurda minha Meu Deus Tá, mas dá pra tankar É, dá pra tankar mais ou menos Nossa, ele é Meu Deus, ele é muito forte Que isso, cara Tá, vamos voltar aqui pro segundo round E vem a Urashiki Poxa, ele tá fugindo de mim Rapaziada, eu lutei com ele Rapaziada, eu lutei com ele à toa Cara Não é possível Tem um que me dá esse modo Eu lembro Eu devo estar ficando doido Ele não dropou o Hinegan azul Ah, ele é feito com o Hinegan azul Foi nessa que eu me confundi, rapaziada Bom, pelo menos eu vou ficar usando o modo dele Vai Bom, vamos fazer meu Biakugan Faço meu Biakugan Tsutsuki E agora faço meu Biakugan dourado E agora eu preciso desses Ultra Chakra Nossa, esses Ultra Chakra é com Chakra natural, cara Bom, mas eu tenho eles Chakras e... Meu Deus, mentira Ah, mentira Nossa É totalmente verdade, rapaziada Eu não tenho Chakra natural Bom, vou atrás dele agora Só preciso derrotar alguns Jirayas e Orochimaru Que é bem fácil de se encontrar Então eu não perdi tempo e comecei a caçar o máximo de Orochimaru e Jiraya Até porque eu precisava do Chakra natural E eram eles que me dropavam alguns Pronto, eu acho que foi todos E eu consegui quase dois packs de Chakra natural Tem mais um ali na frente que eu vou derrotar também Como eu sabia que eu ia precisar de vários Rinegan vermelho Eu resolvi fazer quatro de uma vez só Porque o Rinegan vermelho também serve pra fazer o craft dos outros Rinegans Então eu não perdi tempo e já comecei a fazer É, rapaziada Faltou um Rinegan azul Sim, eu não fui capaz de fazer ele E ele é o único modo que tá faltando pra eu fazer Então eu já vou até colocar todos esses modos aqui no baú Que são os modos que eu vou usar pra fazer esse craft E esse daqui eu tô usando Bom, mas eu ainda vou conseguir fazer esse modo hoje Bom, rapaziada Eu sei que é chato você ficar vendo essa parte do vídeo acelerado Mas eu queria muito fazer esse modo Então eu voltei a farmar porque eu sou o rei do Farms Ufa, acabei o Farms E vamos ver se eu vou conseguir fazer esse modo ou não Eu preciso fazer mais um Byakugan Um Byakugan ativado E eu preciso pegar um Chakra normal Nossa, mas meu invim tá cheio Meu Deus Bom, mas Chakra normal Que eu me lembro eu tinha aqui, né? Vamos ver É, eu tenho muito Chakra normal Agora, meu Deus, é só fazer alguns desses Byakugan atutsuki Byakugan dourado Faço mais algum desses E faço meus Ultra Chakra Agora faço o Renegang vermelho E mentira que eu vou conseguir Renegang azul, rapaziada Ai, ai, ai Deixa eu pegar todos esses modos aqui Tiro o meu modo Mentira, eu tô ficando Mano, eu tô ficando Ai, eu tô ficando nervoso, rapaziada Ai, eu tô ficando nervoso, rapaziada Porque se liga no que dá pra eu fazer É só eu vir aqui, apertar o shift E um Deus Otsutsuki surgiu Meu Deus do céu Um modo com 12 de ataque 50 de vida 6 de salto E 3 de defesa Nossa E eu também posso mudar, tá? Porque se eu quiser O meu Deus Otsutsuki Pode ser um amarelo Com 17 de ataque Olha isso Muito poderoso Ou também pode ser o azul Que eu fico com muita defesa Mas é óbvio que o mais forte de todos É o amarelo, né? E eu vou testar o poder do amarelo agora, hein, maninhos? E eu também tenho uma regen aqui bem boa Cara, eu vou testar esse modo lutando Contra o maior boss de toda a Naruto Jedi Vamos pegar o Ishik Ah, isso daqui vai dar merda E vamos lá, Ishik Apareça, tá? Ele vai explodir tudo, rapaziada Meu Deus, eu sobrevivi Nossa, mas ele dá muito dano Nossa senhora Olha ele explodindo Meu Deus Ele tá maluco? Ele quer matar É meu Minecraft, né? Nem eu Vamos tentar lutar contra esse imbecil aqui Que já tá me batendo aqui Meu Deus Nossa, olha o dano dele Nossa, eu peguei ele no combo Nossa, olha o dano Que eu arranco desse Nossa, ele é muito poderoso Ai, regen, venha Meu Deus Eu vou ter que voar, cara Esse cara é muito forte Meu Deus, velho Ele tá tancando um deus do Tsutsuki, mano Que cara bizarro Bom, já tô com 100 de vida novamente Nossa, para Para de explodir tudo Se eu ignoro Mano, ele é muito forte, galera Ixi, que eu vou pular com um túnel em você Eu sei que ele já tá vindo na minha maldade Meu Deus Ele é muito forte, mano Nossa, mas que bicho forte é esse, cara? Tá, tem que tomar cuidado Tem que bater e sair nesse cara Olha ele já vindo aqui, ó Ó Querendo cometer o crime, galera Meu Deus Hum, tá aí embaixo, bundão? Toma aí, ó Hum, tá aí embaixo Olha isso Explode aí Vai, bonitão É, só porque eu mandei É, ele é obediente Ele é obediente E se eu lutar com ele com o que mais tem vida? Vamos ver o que acontece Ai, cara Eu posso burlar o sistema Eu não tenho muita força, galera Eu não vou danar quase nada de dano Mas eu não tomo dano Porque o deus do Tsutsuki azul É o deus da defesa Então eu não vou tomar dano Mas eu também não vou danar quase nada de dano E se eu vim pro meu termo? Tá, estou no meu termo Ataque e defesa Vamos ver É, não vai dar, galera Não vai dar O amarelo vai ser a melhor opção mesmo É, o amarelo vai ser a melhor opção Cadê o Ishii? Ó, tá lá lutando com o Naruto É, Naruto Você não vai arrumar nada com ele, mano Infelizmente, Naruto Só eu aqui consigo dar um daninho razoável nele Olha, nós dois, Naruto Não tanca ele Sai daqui, Naruto Meu Deus Ele tá doido pra cometer Ó, ó Como ele vem Nossa, ele vindo Não é em velocidade Beleza, parou Nossa senhora Ele é muito chato, velho Nossa, de onde ele tá me acertando, esse miserável? Fora que ele tá acabando com o mapa também Ai, acho que agora você vai ser estompado, tá? Toma Meu Deus Nossa, ele é muito bizarro de forte, galera Olha isso Ele é muito surreal de forte, cara Tanto no tapa Quanto nesse poderzinho do inferno E olha isso Eu caí aqui embaixo Agora eu tô sendo só amassado, velho Nossa, ele é cratera que esse louco abriu Ele não para Nossa senhora Cara, eu vou ficar aqui escondido Até minha vida subir toda Meu Deus Bom, acho que tô indo pra cima agora, tá? Tá lutando contra qualquer um randola aí Mas brotei Pra te arrebentar Meu Deus Nossa, ele tá lutando contra o Naruto Eu acho que ele tá focando o Naruto Ele tá focando o Naruto Isso Foco o Naruto Isso Calma Toma na pilhagem Meu Deus, derrotei Nossa, derrotei Derrotei, derrotei Pega o modo dele Meu Deus, o modo dele tem que ser bizarro, galera Olha o meu nível O modo dele tem que ser bizarro Vou cair aqui Mano, o modo dele tem que ser muito bizarro Tá, Sukuna Ricona Vou subir lá em cima pra ver o modo do Ish Nossa, olha o estrago que esse miserável fez no mapa Meu Deus Beleza, vamos testar Sukuna Ricona e força 14 Meu Deus do céu Que que é isso E tem como deixar isso aqui ainda mais forte Sabia, rapaziada? Essa merda tá até lagando meu mine, véi Meu Deus Com Sukuna Ricona Eu posso fazer o Karma do Digain nível 2 E o Karma do Digain nível 2 Tem nada mais, nada menos do que O quê? Oito de força? Mentira Bom, eu zerei Naruto Jedi E acabei de descobrir que ela é troca E aí E aí O𝘩 um